Uma outra vez eu vi que ela estava a fechoula com a companheira de um 10 que me matou e depois morreu. E a sorte é nem toda a gente ter acesso a H4. Porque se toda a gente tivesse acesso a H4... E é isso é verdade. É que eu estava aí. Eu não tenho multiplayer. Se calhar lá consegui fazer um multiplayer. Ah, mas eu se calhar ainda vou instalar um multiplayer só para ir buscar o André. Ainda vou instalar um multiplayer só para ir buscar, vais ver. É que haverá uma combina mesma. Como é que eu não consigo guiar aquela merda assim estes gays com sérios? São mesmo campos da merda. Eu vou apurar duas de onde está aí, sabe? Não, meu filho. Duas de coca? Sim. Está por cima aqui. E agora quem vai ganhar este gunfight? Sou ele. Estás a ver como é que se ganha um gunfight? Um gays está sempre à espera. Um gays vai procurar do outro lado e um gays pode... O que é que matou o nosso gays? Está na onda, não estou na frente. Está na verdade. Não sei mas era o mesmo gays. Um gays da casa verde, da casa verde. Já é o meu amigo. Da meu amigo. Sim. Se exigir a arma sobre a arma da janela e mexe. Queria, com a arma. Você não mexe muito. O que é que ela já mexe muito? Assim ainda? Ainda não. E não tem Mas ainda lá está Over a boost Está lá nas janelas Naquelas janelas eu costumo sabe Não estou lá a ver ninguém Não estou lá a ver ninguém Não está lá ninguém Enemy UAV active Enemy UAV active Espera vocês para me virem dar ajuda Enemy UAV active Enemy UAV active Caramba! Está aqui Tome-se Tome-se para ganhar Oh, mano, já está aqui Olha na banhosa atrás de mim Uma coisa mais a ver Ah, vão matar-se Então já está aqui Ei, 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 cuidado com essa coisa É bem Olha lá André Ao fundo, ao fundo Já vi, já vi Já vi, já vi Já vi Oh, oh, oh Olha aí André Olha aí, dá-me vida Se faz favor Espera aí Ele está aqui lá Ele está aqui lá Está bem, está bem Cuidado que eles lembram Cuidado mesmo Cuidado, está aí um cara Cuidado, está aí um cara Ele está ali um cara Llave É isso que ele está acertada Ei, alguém já matou Matou, matou, matou Matou, matou Descidão Whistar Pode rodar Essa aí Uma coisa Tem ali um cara Você está aí Hum Estamos tomando fogo! Então... Estava a matar um... Estão lá dois gays do outro lado, André. Do outro lado. Está aqui um deste lado. E outro na casa ao pé do outro. Aqui um e aqui outro. Está aqui, acampado de merda! Está lá, está lá! Ninguém consegue vir aqui, não é? Não consigo, não consigo, já morri. Quebrão, subiu e te vi logo. Não consigo vir aqui, não é? Morri, vou fazer a resposta só dentro de 7 minutos. Está bem, está bem. Já estou quase, espera aí. Calma, estou chegando. Olha aí, mano. Deita aí, deita aí. Deita aí, deita aí. Atenção que eles estão lá tanto ao fundo. Atenção que eles estão lá tanto ao fundo. Estão dois down. Estar at tops. Estar atôngçando dentro de novo. Estão atidos. Estrela ou não tempo. Estrela ou não. Estar atos desígares. Estar atos. Estar atos. Estar atos internos. No enemy hits on that run Hostiles dropping into the area Watch the skies Enemy UAV active Enemy UAV active I saw him Enemy UAV overhead Be mindful Where is he? Enemy UAV active 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 You've got shot I should go and push I'm taken See, I think everybody's got hot Enemy UAV overhead Be mindful Being firefighters I'm stopping Move that Get into your competitive Get out, get out Object Hostile dropping into the area. Watch the skies. E já tolendo a fara só brilhar o mapa. Aqui eu pego o... o que é que eu quero agarrar. Aí não era... vai, era o... era o parceiro. Mas foi o parceiro dele. Abaixa, abaixa, que vem, que se mata. Hostile dropping into the area. Watch the skies. E aí, o right, o right. E aí, o right, o right. E aí, o right, o right. Não, mas a cor, gente, era o faria, não é mesmo? Olha, não é, tá viu? O vosso nome já parece uma coisa. Onde está? Onde está? Em cima, em cima, no telhado, no telhado. Está aí para ti? É, 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 é. É, essa foi que tem a siege, não vai, porra. Foda-se. Cuidado, cuidado, cuidado. Consegui escapar? Tenho o meu dinheiro. Para a gente mandar o dinheiro fora. Mas alguém vai chamar o avião. O avião é o tipo dos aviões. Aterrou por cima de nós? Mentos, mentos, por cima de nós? Claro. Estou a derrar também. CN-Z em cima. Sim. A principal aviões para a gente! Oh, quem das? Não... Está aqui tightened? O avião... O avião vira! Enfim! Enfim! Eu sempre pago em frente, mas para você de volta! Enfim! Enfim! Mesmo atrás de mim, filha da puta! Dois guys atrás de mim a caírem! Foda-se! Tu não ia ser avisados antes, caralho! Não consegui ir, não consegui ir! Lá, para a frente! O tronco, o tronco! Vai lá, vamos lá! Vamos para o novo, o tronco agora! Enfim! Enfim! Deposite o helo! Entra o A.O. Cargo, deposite! Boa trabalho! Está lá um gajo atrás! Enfim! Está down! Boa! Foda-se menos! Caralho! Caralho! Cagas-me todo, cara! É eu, não é? Mesmo menos borrar-me todo! Se as bolas fossem a sério, eu já tinha-me levado! Mesmo menos dá cabo de mim! Tanto atir que ele leva por causa de mim! Um gajo já no avião por aqui, vamos para a cima! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Aterrou o gajo, ele não me enviou a mina e me enviou a mina... O caralho! Depois daquela mina e eu nem ouvi aterrar cá em cima no gajo! Como é que pode ser? São dois! São dois! São dois! São dois! Assistidos de igual, agora! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Estirem lá para cima deles! Aguentei não! Aguentei não! Aguentei não! Aguentei não! Vai por um cooperativo que eu quero ver eles não me enviar! Está de alto, não é? Está aí! Está aí! Estou-te a proteger! Está aí alguém! Está aí! Está aí! Ele está por baixo de mim! Cuidado! Ele está por baixo de mim! Cuidado! Liga atrás de gente! Cuidado! 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 Liga! 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 Está aqui! Liga! 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 Ele está com o local! Liga! 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 André! Liga! Liga! Junta a baia! Junta a baia! Isso aí! Mais gato! Sim senhora! Onde a ordem não para cima? Olha! Está outro lá atrás! Aqui! Está aqui! Para! Está lá outro em cima do coiso! Está outro em cima do coiso! Está outro aqui em cima do... Não vou alfichas! Ah! Já está! É como é que tu já tem o dobro do meio de coiso? Já tem o dobro do meio de coiso Caralho! Achei! A movimenta! A movimenta! Ou a movimenta! Não está aqui! Está um gajo deitado no chão! Dentro da caseta canina Ou o lado da baia-station Dentro da casa da baia-station Está um gajo deitado da casa na toda e o caralho! É pá, dá onde é que está mais te parando? Ah, claro. Ah, claro. Eu nunca fiz marcado. Ah pá, eu estava aqui, eu não sei. Está por baixo. Ah, eu vi um papo. Papo? Ah, eu vi. Papo, papo, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. E aí o grupo em que a gente vai lá O grupo em que a gente vai lá Está sempre um cá fora e o outro lá dentro Vão lá, vão lá, está um no chão Está um no chão Boa Vou, 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 bem jogado Atenção, está aí, uma gaja aí no topo Está um gaja cheio Foi para cima do canhão Aqui, já chegou, já chegou São dois, são dois São dois Na casinha, atrás Já vi, já vi Mas agora tem uma pistola É, vai, como é que é Está um gajão 老師 Está um gajão Está um gajão Está um gajão Está por baixo de ti. Cuidado. Já estava à minha espera. Há um gajo acampado lá na torre. Ninguém consegue ver aqui. Está mordido. Vou tentar matar o gajo. Se quiser cair aqui ao pé. Não há um gajo na torre ainda. Ninguém consegue ver com a camisa. Eu estou indo, estou a tentar ir. Mais a pena, meu. Estes acampados de carácter não me amou. Estou a van. Estes acampados de carácter não me amou. Estão a van. 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 Pai, vendeu as voltas de uma beca com o cheirinho? Ah, não. O lugar está aqui dentro. Eu só queria ver as fixas. Olha, eu não fui o tempo. Eu não fui o tempo. Eu não fui o mesmo. Seu tempo. Até a próxima, gente.